Fãs da Stock Car Brasil e de Cacabueno tiveram uma oportunidade única na manhã desta quarta-feira. Eles tiveram a chance de sentir um pouquinho de como funciona um pit stop. Separados em oito grupos, os competidores tiveram a missão de trocar os pneus no menor tempo possível. Cacabueno ficou só de olho e na torcida para os participantes. O piloto tetracampeão da Stock Car e atual líder do campeonato com 159 pontos, 10 à frente do segundo colocado Atil Abreu, chega a Interlagos neste domingo, na última prova da temporada 2012, com plenas condições de faturar o quinto título da carreira.